Ó Deus, abre a porta para mim A um lugar que tem só para mim Leva-me até o centro do teu coração Ó Deus, abre a porta para mim A um lugar que tem só para mim Leva-me até o centro do teu coração Faz essa oração nessa noite e peça a Ele mais uma vez Ó Deus, abre a porta para mim Leva-me até o centro do teu coração Ó Deus, ó Deus, abre a porta para mim Esse é o nosso desejo, Pai, nessa noite Nós sabemos que existe um lugar para cada um de nós aqui nessa noite, Pai Deus, e tudo que nós queremos é viver no centro do teu coração, Pai No centro da tua vontade Pai, que nesse culto nós possamos experimentar algo novo da parte do Senhor Que nós possamos experimentar algo novo do Senhor, Deus Que o Senhor nos leve, Deus, a um nível mais profundo na adoração Que o Senhor nos leve a um nível mais profundo na intimidade Que o Senhor nos leve, Deus, a um nível mais profundo do teu coração, Deus Por isso nós cantamos Ó Deus, abre a porta para mim A um lugar que tem só para mim Leva-me até o centro do teu coração De comunhão Colocar minha fé em ti Diga, eu creio Diga, eu creio Eu creio e confio em ti Não vou vacilar, não vou temer, eu creio Diga, eu creio E o creio é só voz gigante Ó Deus, abre a porta para mim A um lugar que tem só para mim Leva-me até o centro do teu coração Ó Deus, ó Deus, abre a porta para mim É um lugar que tem só para mim Leva-me até o centro do teu coração De comunhão Tira-me, segurando minhas mãos Carrega-me, quando não posso mais andar Protege-me, leão da tribo digital Não vou vacilar, não vou temer Vou crer Ó Deus, abre a porta para mim Peça a Ele É um lugar que tem só para mim Leva-me até o centro do teu coração Ó Deus, abre a porta para mim É um lugar que tem só para mim Leva-me até o centro do teu coração De comunhão De comunhão De comunhão É tudo o que nós queremos nessa noite, Pai Desfrutar de uma comunhão com o Senhor Aleluia Te exaltamos, Senhor Nos leva, Pai Acima do medo Acima da dor Acima da aflição Peça a Ele para te levar nessa noite Acima do medo Acima da dor Acima da aflição Acima do medo Acima da dor Acima da aflição Acima do medo Acima da dor Acima da aflição Somente as nossas vozes acima do medo Acima do medo Acima da dor Peça ao seu Pai que te escuta nessa noite Acima do medo Acima do medo Nos leva, Pai Peça a Ele Ó Deus, abre a porta para mim Nos leva, Senhor Nos leva, Senhor Ó Deus, abre a porta para mim A um lugar que tem só para mim Leva-me até o centro do teu coração Ó Deus, ó Deus Ó Deus, abre a porta para mim A um lugar que tem só para mim Leva-me até o centro do teu coração De comunhão Claude a nome de Jesus Aleluia Não existe lugar melhor Não existe lugar melhor Do que no centro da vontade dele Aleluia Vamos cantar o amor do Senhor nessa noite Amém? As palmas Nos altos montes ou no mar Rios de amor Rios de amor correm sobre mim Eu sinto no meu coração A tua cura e o teu poder Firmado estou Nessa verdade Nessa verdade não há outro como Deus Por isso eu declaro o amor do Pai É claro Cantarei Cantarei desse amor pra sempre E verei desse amor pra sempre Cantarei desse amor pra sempre Se nós cantarei Esse amor Vamos cantar mais uma vez Nos altos montes Nos altos montes ou no mar Rios de amor correm sobre mim Eu sinto no meu coração Eu sinto no meu coração A tua cura e o teu poder Firmado estou Nessa verdade Não há outro como Deus Por isso eu declaro Declara Igreja Declare Com o amor do Pai Cantarei desse amor pra sempre E verei esse amor pra sempre Cantarei desse amor pra sempre E verei esse amor pra sempre Sinto que dançando Eu celebro ao Senhor E quando o mundo vê tua luz Eles dançarão de alegria Tente mais uma vez isso, diga Sinto que dançarão de alegria Eu celebro ao Senhor E quando o mundo vê tua luz E quando o mundo vê tua luz Eles dançarão de alegria E quando o mundo vê tua luz E quando o mundo vê tua luz E quando o mundo vê tua luz Pra sempre Cantarei desse amor Pra sempre Viverei desse amor Pra sempre Cantarei desse amor Pra sempre Viverei desse amor Pra sempre Viverei desse amor Pra sempre Aleluia Aleluia Aplauda o nome de Jesus Aplauda ele Esse amor que mudou a nossa história A nossa vida Nós cantamos por esse amor E nós vivemos por meio desse amor Que mudou a nossa história, a nossa vida Esse amor impressionante Cante Oh, impressionante Infinito e ousado Amor de Deus Oh, que deixa As noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante Infinito e ousado Amor de Deus Yeah Yeah Antes de eu falar Tu cantava sobre mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim Obrigado, Senhor Antes de eu respirar Sobraste tua vida em mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim Cante, igreja Oh, impressionante Oh, impressionante Oh, impressionante Infinito e ousado Amor de Deus Oh, que deixa As noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante Infinito e infinito e ousado Mas teu amor lutou por mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim Eu não tinha valor Mas tudo pagou por mim Ele tem sido tão, tão bom Tu tem sido tão, tão bom pra mim Ele tem sido tão, tão bom pra mim Obrigado, Senhor Vou te deixar Vou te deixar Vou te deixar Deus Com amor Traz luz para as sombras Traz luz para as sombras Escalas, montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Ele traz luz Traz luz para as sombras Escala, montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Traz luz para as sombras Escala, montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Oh, impressionante Oh, impressionante Oh, impressionante E Felipe Ousado Amor de Deus Oh, te deixa As noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim Se entregou Oh, impressionante Oh, impressionante Não posso comprá-lo Obrigado Obrigado Senhor Obrigado Pai Que amor tão impressionante Pai, obrigado Ousado Amor de Deus Nós não podemos Nós não podemos compreender O grande amor de Deus Amor em toda sua largura Ela expressa Ela expressa o grande amor de Deus É nisso É nisso que nós devemos Pra terminar Oh, impressionante Oh, impressionante E ousado E ousado Amor de Deus Aplauda-se Deus